Esta é a primeira semana de 2023 e o Apex Legends já nos garantiu uma remessa enorme de conteúdo e novidades para o próximo evento de coleção. Novas skins temáticas, o retorno do modo controle, buffs e nerves e claro, a chegada do tão aguardado Custom Lobos e o modo torneio para todos ou quase todos. Será que agora rola a nossa tão sonhada Copa Winchester? Será que o Wynn vai conseguir fazer um evento agora para todo mundo poder brincar, se divertir, competir e ainda conseguir levar prêmios para casa? Bora descobrir tudo isso juntos aqui no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O Chester aqui, mais um vídeo de Apex Legends, não poderia ser outro título da vez. E hoje nós iremos conferir detalhadamente tudo o que rolou durante a revelação do próximo evento de coleção, que já tem data de estreia, além de muita informação e novidades para vocês. O nome do evento será Spambound, todas as vezes que temos nomes de eventos em inglês, eles dão uma adaptada para o português, eu acredito que o nome adaptado para nós será Enfeitiçados ou algum termo parecido, que tem estreia já para a próxima terça-feira, a partir das 14 horas do horário de Brasília, se tudo ocorrer conforme o esperado. Que é algo que a gente também não deve levar muito em consideração, porque embora o Spam já confirmou que este evento será lançado no dia 10, e esta é realmente a data, a forma como as revelações dos eventos do game estão sendo feitas já mudaram bastante. Esta é a segunda vez que eles decidem trazer a revelação e trailer em uma quarta-feira, ao invés de quinta-feira, como sempre foi desde todos os eventos, com exceção desses dois últimos, né? Isso já demonstra uma pequena mudança no esquema de divulgação e planejamento para lançamentos futuros, que com certeza a gente pode esperar também por bem mais mudanças. E falando em mudanças, a gente tem uma ótima notícia para todo mundo que já teve vontade de criar salas e partidas privadas, e até mesmo organizar seus próprios torneios no game, mas assim como eu, nunca conseguiu uma chave de acesso da Respawn para poder criar esses tais torneios e partidas privadas. O modo Custom Lobby, juntamente com o modo Torneio, vão ficar disponíveis para, entre aspas, todos os jogadores a partir de semana que vem, com a chegada do update deste novo evento de coleção, e esta é de longe a feature que eu estava mais aguardando para o Apex, enquanto o Cross Progression é o sonho de muita gente, e para mim, o Custom Lobby e o modo Torneio eram quase que o meu sonho de consumo neste jogo. Isso porque a partir de semana que vem, a gente pode começar a montar os nossos próprios torneios e campeonatos aqui no meu canal, sem precisar de chave ou qualquer outra burocracia que era necessária para você criar as suas partidas privadas. Neste modo, você poderá criar uma sala e convidar até 60 jogadores, 20 times para disputar uma partida privada, onde você também pode escolher o mapa da partida em questão, e até 5 pessoas para observar e te ajudar a gerenciar essas partidas. No entanto, vocês devem ter percebido quando eu disse que este modo, ou o modo Torneio, o modo, enfim, privado, vai poder ficar disponível para, entre aspas, todos. Isto porque, embora o modo esteja ao alcance público de quase todos os jogadores, vai haver algumas restrições e requisitos mínimos para que as pessoas consigam ter acesso ao modo Torneio. E essa informação não estava nos patch notes de quarta-feira e nem no site da EA, porém, ela foi confirmada por uma developer da própria Respawn no Twitter, chamada Karen. Ela é gerente de comunidade sênior da Respawn. Inclusive, foi dito por ela que, em breve, eles vão revelar quais são esses requisitos mínimos para poder criar e participar das partidas privadas e o modo Torneio. No entanto, eu tenho essas informações, não são informações públicas, mas eu vou colocar aqui para vocês. E antes que o pessoal já pense o pior e comece a surtar sobre este modo, porque não vai dar para todo mundo jogar, calma. Fique tranquilo, porque não vai ser nada milagroso ou estupidamente exigente. Tudo o que você precisa fazer é convidar até 30 pessoas, não menos que isso, para poder rodar uma partida privada do Apex. Não há a possibilidade de você criar uma partida com menos de 30 jogadores. Ontem eu estava assistindo o vídeo do Pox, até para entender melhor a visão dele sobre esta, entre aspas, nova feature. Teve uma hora onde ele deu um exemplo de você montar a sala com só 3 amigos para brincar de pega-pega ou qualquer coisa assim do gênero. Isso não tem como, galera, uma vez que você não tem como criar a partida com menos de 30 jogadores. É só uma pequena correção e observação, porque caso você tinha vontade realmente de montar a sala com poucas pessoas para brincar de pega-pega, como sugerido, não tem como. Você precisa de 30 jogadores no mínimo. E antes que eu me esqueça também, neste modo não será possível obter XP e nem desbloquear nenhuma recompensa para a sua conta. Não será possível aumentar o número de kills, nem desbloquear insígnias, nem qualquer outra conquista que esteja atrelada à carreira da sua conta. Será um modo praticamente fantasma. Você só vai poder jogar única e exclusivamente pela diversão. Eu quero começar a organizar alguns torneios dentro deste modo, inclusive torneio com premiações e até com alguns convidados. Se tu assistiu ao meu episódio do podcast dos Legends, você deve se lembrar da minha vontade de montar a Copa Winchester. Felizmente isso vai ser possível e diversos torneios serão feitos aqui para vocês. Eu devo comentar sobre isso em um vídeo dedicado mais para o futuro. E continuando com as novidades, um outro modo mais genérico que irá retornar para nós é o modo controle. Mais uma vez, uma lista vasta de melhorias foi divulgada para esta versão do modo controle, deste update que teremos a partir de terça-feira que vem. Eu coloquei no tradutor automático e estou divulgando a lista em português para vocês conferirem. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo para você poder conferir, caso seja de seu interesse, minuciosamente ali quais são as mudanças. E também vale lembrar que algumas coisinhas e termos não estão tão claros, uma vez que o tradutor automático foi utilizado. Desta vez a Respawn optou em não trazer uma versão PTBR do update no site deles, nos petnodes. É uma pena, mas não é a primeira vez que eles fazem isso. Os mapas de rotação do modo controle serão Sifão da Lava em World's Edge, Barômetro em Stormpoint e Hammond Labs em Olympus. E além de todas essas novidades, um evento de coleção não é um evento se não for acompanhado daquele set completo de novas skins e uma nova heirloom. E para este evento as skins não só estão muito bonitas, como também a gente vai poder ganhar gratuitamente duas skins lendárias de armas com um mini paz de batalha. Eu vou estar colocando aí na tela os itens de maior destaque que vão poder ser obtidos gratuitamente apenas por você jogar o game durante o evento. E cara, essa skin da Eva é de longe a melhor skin que eles fizeram para esta arma, uma das mais lindas de todo o jogo. E o melhor de tudo é que essa skin, assim como a skin épica da Lifeline e também a skin lendária da Prowler, poderão ser obtidas gratuitamente com um mini paz de batalha. Para os cosméticos compráveis, teremos várias skins bastante bonitas também. A qualidade da estética deste evento eu gostei bastante, tanto para as armas quanto para skins das lendas. E como vocês já devem ter percebido, Seer será a próxima lenda a receber um conjunto de heirloom, chamado de Showstoppers. São essas duas armas que eu não faço ideia o nome nem o estilo pelo qual elas foram inspiradas. E como sempre, para adquiri-las ao longo da duração do evento, você precisa comprar todos os itens da coleção Spellbound. Após o evento se encerrar, você pode craftar esta relíquia utilizando 150 heirloom shards, ou 150 fragmentos de relíquia em PTBR. A gente vai comentar agora o que se espera ser a cereja do bolo para alguns, a lista de buffs e nerfs que o evento de coleção vai trazer. E eu já adianto a vocês que não teremos nenhum buff ou nerf para lendas, eles limitaram as modificações apenas para as armas do game. Algumas lendas receberam correções de glitches e bugs, mas nada relacionado à performance dos personagens. E dito isso, vamos para os buffs e nerfs das armas, começando pelas armas do replicador. Agora a Spitfire e a Peacekeeper voltam para o chão, e em seu lugar ficarão a CAR e a G7 Scout, então não será possível encontrar nem a CAR e nem a G7 Scout no ground loot, você terá que comprá-las no replicador. O hop-up e anvil receiver da Flatline e também da 301 será nerfado. Agora o damage da Flatline com o single fire, enquanto você está equipado com este hop-up, será de 39 e não mais 43 pontos de dano. E para a R301, o dano base dela em single fire também, quando equipado com este hop-up, será de 32 e não mais de 35 pontos. Também houve um nerf no multiplicador de danos em membros, agora o multiplicador de dano para braços e pernas será de 0.75 e não mais de 0.90. A G7 Scout, além de ter sido colocada no replicador, recebeu mais um nerf em seu dano base, que caiu de 34 pontos para 32 pontos de dano. Isso já era esperado para ser bem franco com vocês, isso porque na ranqueada ou em loadouts mais táticos, a galera estava fazendo um estrago bem grande com a G7, mesmo com poucos recursos a ela ou poucos attachments equipados. Só que em contrapartida, um outro buff que eu não esperava e isso pode se tornar um grande problema a partir das próximas semanas, é o buff da Prowler que eles aplicaram, ou vão aplicar né, a partir do update. A Prowler recentemente está sendo bem aproveitada no console, disparado ela é a SMG que mais se beneficiou com a chegada do Laser Sight, ela literalmente não tem recoil quando você está disparando em hipfire, fora que o recuo vertical dela também quase não existe, então ela está uma arma que derrete os inimigos, os escudos dos inimigos e também um HP muito rápido devido ao dano base e também devido ao burst mode, e ao mesmo tempo, ela está uma arma muito fácil de você controlar e com muita munição no paint. Como se não bastasse, eles irão aumentar ainda mais o dano base dela de 14 pontos para 15 pontos de dano. Três rajadas é o suficiente para você derrubar um inimigo que esteja de colete vermelho, este é o mesmo dano base e os mesmos idênticos stats da Prowler que você teve lá na Season 7, quando tínhamos ela para o Kerpeg, a única diferença é que você tinha a opção de colocar ela tanto no burst quanto no automático, mas tirando esta pequena situação do burst para o automático, em seu dano base ou quando você está em Aim Downside, quando você mira propriamente para disparar, ela está com os mesmos stats da Prowler do Kerpeg lá da Season 7. E em questão de hipfire, hoje ela está mais poderosa inclusive do que a versão do Kerpeg, porque hoje nós temos o efeito do laser sight, que diminui muito o bullet spread, ou seja, quando você dispara em hipfire, as balas não são tão disparadas esvairadamente assim, tão dispersas, e também o recuo quando você dispara em hipfire, no tiro livre, também é bem mais controlado. E na Prowler, o efeito, como eu falei para vocês do laser sight, ela foi a arma que mais se beneficiou com este novo attachment. Eu tenho uma pequena ideia do porquê eles buffaram esta arma, o peak rate dela aumentou muito de umas 3, 4 semanas para cá, provavelmente este buff já estava programado para, sei lá, quase 2 meses atrás, e há 2 meses atrás ela tinha um peak rate bem baixo, né? A galera não utilizava, enfim, ela não era uma arma tão atrativa, mesmo com os mesmos stats ou nenhuma modificação ainda aplicada. E nessas últimas 3, 4 semanas, a galera percebeu que a Prowler está um pouco diferente, mesmo eles não anunciando nenhum tipo de mudança. Ela está uma arma que derrete o escudo rapidamente, ela está muito fácil de controlar, ela vai ser sim uma arma de meta e pode se tornar até um grande problema, caso todo mundo passe a utilizá-la. Vamos ver como que o pessoal vai lidar com ela a partir de semana que vem. E antes que eu me esqueça, eu estarei colocando as promoções da loja disponíveis aí na tela para o pessoal poder conferir o que volta para a loja com este update e o que tem de promoção. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura, eu vou ficando por aqui. Em breve eu trago mais informações para vocês sobre o modo torneio e os eventos que eu farei aqui no meu canal. Mas por ora, isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye now! Obrigado por terem assistido.